Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje tem música ao vivo com a cantora Lila Borges. Ela vai nos contar sobre o show Mulher Popular Brasileira deste sábado no meme Santo de Casa. E também sobre a homenagem que fará a Elis Regina do projeto Chapéu Acústico na próxima terça-feira. E vamos falar de duas montagens dedicadas ao público infantil. A equipe da peça Robin Hood nos conta sobre a temporada no Teatro Novo DC. E estreia amanhã a montagem Plug, um desvio imaginativo. Com direção de Jezebel de Carli, a peça pode ser vista nesse e no próximo final de semana na sala de música do Multipalco Teatro São Pedro. Imaginação e realidade se associam na tenda do espetáculo. É a primeira peça infantil do coletivo Errática em atividade há cinco anos. A dramaturgia é pensada como um léxico. São cinco conceitos que são mundo, cidade, corpo, criança e teatro. Esses cinco conceitos são trabalhados de múltiplas formas, não como numa aula, por exemplo. Nada disso. Eles são tratados teatralmente. Eles servem como motes para a produção dessa dramaturgia que se desenvolve por meio de improvisações. A dramaturgia é colaborativa. É um processo de construção junto com os atores e com a direção. É um processo super interessante, cheio de atravessamentos. Então, desde a gente ler coisas, artigos e livros, até a gente ir realmente para a cidade, para ver a cidade e perceber na cidade elementos para trazer para dentro do trabalho. Cada ator faz, em média, três personagens. Então, aparecem bastante figuras no decorrer do espetáculo. Uma bem diferente da outra, assim. A gente quis propor com o plugue um momento de presença. Claro, o teatro é sempre um momento de copresença. Mas a gente quis propor um momento em que a criança pudesse estar aqui e ser criança no presente. Um pouco como é o recreio em relação à sala de aula. Talvez, se a sala de aula tem essa preocupação em formar para o futuro, o recreio tem essa liberdade de ser no presente. Então, essa é uma inquietação primeira que move o plugue. Junto com isso, a questão da diversidade, né? Que é uma questão muito importante para o coletivo. Que lugar interessante! O ponto mais bacana, assim, do espetáculo é trazer as crianças para junto da cena. Então, elas não vão estar só como espectadores e sim vão estar como os atores construindo algo naquele momento. Elas vão estar o tempo todo na cena, nesse lugar que é nessa cabana, onde só crianças entram. Então, eu acho que essa experiência vai ser muito legal e diferente do que normalmente a gente encontra quando a gente vai no teatro, né? A gente normalmente fica num lugar de plateia, seguro, e só vendo o que está acontecendo lá. Aqui não, elas vão fazer parte desse universo. Então, eu acho que isso é o ponto mais legal, assim, do espetáculo. Quando a gente sente tristeza, a ventilação funciona diferente. Tem muita gente no mundo, né? Muita gente diferente no mundo. Na cidade, uma pequena caminhada pela Rua dos Andradas, às duas da tarde, te mostra essa profusão de pessoas diferentes e essa dimensão do mundo e da diferença das pessoas nos parece também algo importante de se conversar sobre. Porque, bom, tratar do tema da diversidade, como, né? Como não ser pedagógico com isso? Como não falar de cima para baixo com esse público? Então, a gente traz essa questão do tamanho do mundo, que é outra coisa que compõe o plug. E na sala Carmen Silva está em cartaz o novo espetáculo infantil do Grupo Teatro Novo. É a peça Robin Hood. A montagem pode ser vista sempre aos domingos, às cinco da tarde, no DC Shopping. A Karen Rad faz a direção do espetáculo e o Lucas integra o elenco. Tudo bem, Lucas? Vai, Karen Rad. Tudo bom. Tudo ótimo. O que trata esse espetáculo? Quer dizer, um herói que rouba dos ricos para dar aos pobres. Exatamente. O Robin Hood é o herói, todo mundo conhece, né? Que rouba dos ricos para dar para os pobres. E a gente tentou trazer mais coisas para esse espetáculo, porque esse espetáculo, ele está tratando de um assunto muito atual que está acontecendo no nosso país. Ele não é um espetáculo político, eu quero deixar bem claro, mas ele é um espetáculo que busca o bem, que quer o bem, que tudo termine muito bem, né? Então, a gente traz um pouco também de feminismo com a mocinha. A gente teve essa preocupação da mocinha não ser a princesinha. Ela luta junto, ela briga junto, ela tem os mesmos ideais que o Robin Hood. A gente trouxe a questão das religiões do Frei. A gente tem, dentro do grupo do Robin Hood, a gente tem dois que é o Frei e é o feiticeiro, o mago, o que trabalha com a espírita... O místico. Mas tudo isso com muita comédia, muita graça, para dar leveza nesse assunto que está tão difícil, que é um assunto muito difícil hoje em dia. A gente até usou como exemplo, tem uma cena que o Robin Hood está muito triste, que ele não está conseguindo ajudar o povo. E aí ele conta para a mocinha que tem uma criança que ele encontrou pedindo comida na rua. E para ajudar os atores eu usei a criança do Habibs, a criança que foi assassinada. E então assim, a gente tenta mostrar, vamos ajudar, vamos se ajudar, vamos alcançar o bem, vamos tentar ver o que está acontecendo de errado, né? Lucas, o espetáculo estreou domingo passado, a plateia estava adotada, eu estava lá inclusive, né? E vocês têm uma comunicação direta com o público, né? Tem muita participação, a gente pode perceber, nas cenas em que há disputas, lutas, enfim, música ao vivo, como é que foi essa preparação? Cara, o primeiro, primeiríssimo lugar é uma honra para mim estar de volta no Teatro Novo. É o primeiro lugar que me abriu as portas, assim, na figura do Ronald Hardy e da Karen, minha parceiraça. E é maravilhoso, é um desafio para a gente, porque como a Karen estava falando, é um tema super atual e também bastante adulto, né? E tem no meu personagem, no Freitank e num outro personagem que é o Jim Frim e na Lady Millie, que são os personagens que vão mais para o lúdico, para deixar a história mais infantil e mais na brincadeira. Então, o desafio para mim nesse processo foi também de usar a minha linguagem de comédia, fazendo essa figura do Freitank, né? Que é esse gordo, feliz, que é ajudar as pessoas. E, mas o mais importante, que eu acho que é o que a Karen falou, é como pode, no mundo que a gente vive, assim, terem crianças realmente com fome, crianças morrendo de fome, pessoas realmente necessitadas, enquanto outras pessoas estão aí esbanjando e querendo mais e mais e mais. Então, acho que o Robin Hood vem num momento crucial, assim, que é o que o teatro tem que fazer, que é se comunicar, né, Niu, Jim? Karen, além do Robin Hood, vocês estão com outros projetos, né? Inclusive, nesse final de semana, vocês fazem uma oficina aberta de teatro. Sim, esse final de semana, a gente tem oficina de manhã para adolescentes, das 10h ao meio-dia, depois, às 14h às 16h para crianças, com o Vinícius Mello, que também é do elenco, depois, às 16h e 30h às 18h e 30h de cinema, com o Oscar Sinch, e depois comigo, das 19h e 30h às 21h e 30h, uma oficina para adultos. Isso tudo vai ser aula gratuita, que depois as oficinas vão continuar, mas todas as pessoas estão convidadas para participar desse momento. Eu tenho uma preocupação, que é, as pessoas, elas acham que o Teatro Novo DC é muito longe, por ser dentro do shopping DC, é longe, é difícil, não é. Não é mesmo. É perto. Tem o trem que leva, tem a... Quem vai de carro leva cinco minutos do centro. É um teatro com 488 lugares. É um teatro que tem segurança, tem estacionamento. Tem uma biblioteca dentro. A gente tem o projeto de fazer um centro cultural lá dentro, também, junto. A gente também tem o espaço de artes da Zorávia Betiol. E eu estou tentando, com todas as minhas forças, sinceramente, fazer acontecer essa casa. Essa casa, ela tem que aparecer em Porto Alegre. Eu estou convidando... Convidando não é a palavra, mas como é um lugar privado, não deixa de ser um convite, não é um edital, mas vão ter várias peças adultas, uma atrás da outra acontecendo lá no teatro, também. A gente vai ter a Mulher do Padeiro, a gente vai ter uma peça de Montenegro, que agora, desculpa, é da Suzana, eu não me lembro o nome. A gente vai ter a peça A Mecânica do Amor, a gente vai ter a peça... Comédia Vale Tudo. Comédia Vale Tudo. Lucas, e tu também está com a peça O Bosque, né? O espetáculo O Bosque, cartaz em temporada neste momento. É, reestreamos ontem. Reestreamos ontem no Cabaré, que também é uma realização do Teatro Novo. Queria convidar todo mundo. Toda quinta-feira, às 20 horas, até dia 6 de... Abril. Abril. Com direção do Evandro Sodatelli e produção Teatro Novo, junto, né? Realização Teatro Novo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Ah, eu que agradeço sempre, sempre. Muito obrigada. E a gente vai continuar acompanhando toda a programação do Teatro Novo e dando sempre os toques aqui. Tá bom. Muito obrigada, gente. E agora tem música ao vivo com a cantora Lila Borges. Ela faz show neste sábado no Meme Santo de Casa e na terça na Biblioteca Pública do Estado. É contigo, Lila. Mexo, remexo na Inquisição Só quem já morreu na fogueira Sabe o que é ser cavão Eu sou pau pra toda obra Deus das asas A minha cobra Não sou atriz, modelo ou dançarina Meu buraco é mais em cima Porque nem toda peiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda O meu peito não é de silicone, não Sou mais macho que muito homem Sou rainha do meu tanque Sou pago indignada No balanque Fama de porra louca Tudo bem A minha mãe é Maria Ninguém Minha força não é bruta Não sou freira Mas também não sou puta, não Porque nem toda peiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda O meu peito não é de silicone, não Sou mais macho que muito homem Obrigado! Bem, no próximo bloco nós vamos conversar sobre os dois shows que a Lila Borges faz aqui em Porto Alegre E a banda Celta está comemorando quatro anos de trabalho com shows neste final de semana Hoje, às sete da noite, o grupo se apresenta no dado tambor Depois, às nove horas da noite, tem show na Praça Maurício Cardoso aqui em Porto Alegre E amanhã o grupo faz show em Veranópolis E é com a banda Celta que nós vamos a um breve intervalo Onde as tochas vão, quando a noite começa É onde os deuses vão Juntar-se a nossa festa Barris de mão em mão Cabana subo no ar É o festim pagão Que está para começar Bebendo a noite inteira A programação da TVE e da FM Cultura tem o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura Lei de Incentivo à Cultura Ministério da Cultura Governo Federal Grande Noite de Fados Com Joana Reais, Beto Chedid, Diego Costa e César Ferreira Dia 1º de abril, às 20h, no Teatro Renascença Avenida Érico Veríssimo, 307 Antecipados na Banca da República Amo-te Lisboa em lideringressos.com.br Apoio TVE e FM Cultura Ficar coladinho em quem você gosta é legal Ficar coladinho nos ciclistas, não EPTC Trânsito O espaço de todos Seja você a mudança Prefeitura de Porto Alegre Agora a informação chega mais cedo na sua casa Destaques do Brasil e do mundo Coberturas especiais O jornalismo que você quer Repórter Brasil De segunda a sábado 15 para as 8 da noite O Estação Cultura está de volta com artes visuais Acontece amanhã O lançamento do livro Zorávia Betiol, o lírico e o onírico Organizado por Paula Ramos e Paulo Gomes Será a partir das 10 da manhã deste sábado No Museu de Arte do Rio Grande do Sul Hoje é o último dia para conferir a exposição As bonecas de Dona Lucie A mostra está em cartaz na micro galeria de arte acessível do Estúdio Clio Dona Lucie retomou há 5 anos o hobby de confeccionar artesanalmente bonecas coloridas, originais e lúdicas Utilizando como matéria-prima retalhos de tecidos E sua produção é doada para variadas instituições No ano passado eu fiz 1.100 bonecas Doei todas E depois de lá para cá eu tenho feito Agora eu fiz umas 600 bonecas De novembro para cá E a senhora usa todos os tecidos que tem à disposição Como é que é essa criação? Como é que eu tenho? Eu tinha loja E eu tinha muitos tecidos em casa E comecei a fazer Fazendo boneca Foi indo, aquilo foi brotando Aí porque nem uma igual a outra E daí eu comecei a fazer boneca E eu acho que aquilo ali foi abrindo a cabeça E eu fui fazendo E cada vez fiz mais, fiz mais Que questões estéticas aproximam esse tradicional fazer ligado ao feminino e tal De algo para estar numa galeria de arte? Bom, a questão de estar numa galeria de arte depende do olhar que a gente quer Exatamente a essa intenção De mostrar que as relações estéticas e esta beleza que a gente pode descobrir A gente descobre em todos os elementos do dia a dia Do fazer que não só esse fazer institucional reconhecido E tem um sentido gostoso em no fazer, no descobrir as possibilidades? Ah, parece que tu está criando uma pessoa, né? Junto Porque elas têm uma carinha meia de gente, né? É, eu fui criando porque eu nunca costurei nem nada Porque tudo é feito à mão A gente vai vendo relações que se estabelecem, que se criam Dentro dessa espontaneidade Dessa relação prazeirosa Que se percebe dentro desse fazer cotidiano, né? Porque é uma ação cotidiana que vai se fazendo e vai se construindo E ver todas numa galeria de arte também é algo diferente, né? Ah, é completamente diferente Eu jamais imaginei que eu ia chegar aqui Nunca me passou pela cabeça Essa exposição ficou um ano adormecida, assim, sendo... Não pensada, mas, enfim, construída Porque a gente tinha uma certa busca de como mostrar Não é uma questão de a gente dizer É a arte nesse sentido Mas é essa criação do dia a dia, do fazer De certa forma, quando a gente pensa em arte contemporânea A gente vê cores, experimento de materiais E isso tá aqui Sim, exatamente Mas é aí que está Porque é uma concepção, se a gente olhar Uma concepção contemporânea, né? De montagem, dessa relação com esse espaço do clube Eu não guardo nada, não carrego peso Na bagagem nem na alma Eu não me apego nesse tal de ego Nem alimento nem o trauma Eu não guardo nada, não carrego peso Na bagagem nem na alma Eu não me apego nesse tal de ego Nem alimento nem o trauma Eu tô sempre na rua, levando meu canto, levando meu canto pra todo canto Eu não tenho pena de alma pequena Se faz cara feia Não me espanto, não me espanto não me espanto Eu não guardo nada, não carrego peso Na bagagem nem o trauma Eu não guardo nada, não carrego peso Na bagagem nem o trauma Eu não me apego nesse tal de ego Nem alimento nem o trauma Eu tô sempre na rua sozinha de bando Levando meu canto pra todo canto Eu não tenho pena de alma pequena Se faz cara feia Não me espanto E a cantora Lila Borges apresenta o show Mulher Popular Brasileira No M Santo de Casa neste sábado E na próxima terça-feira, dia 21 Ela participa do projeto Chapéu Acústico Da Biblioteca Pública do Estado Tudo bem, Lila? Tudo bom, Nintinho Obrigado pelo convite Que bom estar aqui na nossa TVE, né? É, que bom te receber aqui Muito obrigada Lila, como é que vai ser o show de amanhã? O show de amanhã, então, é um resgate Uma pesquisa que eu fiz de compositoras brasileiras Então, todo o repertório é voltado Para as composições feitas por mulheres E algumas intérpretes também entram, né? Porque tem mulheres que foram grandes intérpretes Em que a composição está em segundo plano Eles, Regina, é uma delas A Elza Soares também Que apesar de ter composição Ficou mais conhecida como intérprete Maria Bethânia Cassa Heller Então, amanhã, o show é todo voltado Esse projeto, enfim, é todo voltado Para as compositoras mulheres E amanhã nós teremos a participação especial Da Valéria Houston Que vai abrilhantar ainda mais à noite, né? E tudo lá no meme Santo de Casa Tudo no meme Composições próprias também, né? Também Essa que eu toquei agora Inclusive é uma autoral E ela entra também no repertório Legal Quanto tempo de estrada já? Olha, eu comecei profissionalmente em 2005 Aqui em Porto Alegre Quando eu me mudei para Porto Alegre Eu decidi Que iria trabalhar com música, né? Ia trilhar esse caminho E não parei mais, né? E aí, tanto tocando em bares Em eventos Fazendo projetos culturais Como educadora musical também Num projeto infantil Que eu trabalho Que se chama Parapiaça Então, eu trabalho com música O dia inteiro E, Lain, a Elisa Regina está de aniversário, né? Pois é Completando 72 anos E na terça-feira Tu vai fazer um show Com o repertório da Elisa O que ela representa para ti? Nossa Elisa Regina foi uma cantora Uma das minhas primeiras influências musicais Minha mãe escutava muito Minha mãe também gostava de rádio A contemporânea dela E também cantava em rádio Só que lá em Rio Pardo E a Elisa cantava aqui em Porto Alegre Então, elas eram contemporâneas Minha mãe sempre gostou muito E foi uma influência que eu tenho Desde a infância Então, eu sempre cantei Elisa Regina Então, como esse ano Também está fazendo 35 anos da morte dela Eu nasci em 82 Que foi o ano que ela morreu E eu estou fazendo 35 anos de vida Então, eu tenho um amigo Que é o produtor do Chapéu Acústico Marcos Monteiro Que ele sempre me incentivou A cantar Elisa Regina Tu tem que fazer um projeto Tu tem que fazer um projeto Enfim, surgiu a oportunidade Eu vou cantar Elisa Regina No Chapéu Agora de Terça Dia 21 Acompanhada da maravilhosa Dionara Fuentes Ao Piano Vai ser super legal A Dionara até teve aqui esses dias Falando dos seus projetos Musicais Tocando piano Em vários locais da cidade E repertório de Elisa O que você pensou? Repertório Tem como nossos pais O Bêbado Equilibrista Música Arrastão Músicas que ficaram Que tu escuta E tu já lembra Elisa Casa no Campo E a última música Que eu vou fazer Agora no final Que é uma música Que eu adoro Que é o Paneguinho Entra também Que legal Lembrando então Que os shows acontecem Mulher Popular Brasileira Amanhã A partir das 9 da noite No Mime Santo de Casa E depois Na terça-feira O projeto Chapéu Acústico Com repertório De Elisa Regina Na Biblioteca Pública do Estado Salão Morisco A partir das 7 horas Muito obrigado Pela tua participação aqui Eu que agradeço Vamos de um Paneguinho então Vamos Música 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 Opaneguinho na estrada Opa pra lá e pra cá Vixe que coisa mais linda Opaneguinho começando a andar Opaneguinho na estrada Opa pra lá e pra cá Vixe que coisa mais linda Opaneguinho começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, negrinho me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mais muito lhe posso ensinar Mais muito lhe posso ensinar Capoeira posso ensinar Se quiser posso tirar Valentia posso emprestar Liberdade só posso esperar Opaneguinho na estrada Opa pra lá e pra cá Vixe que coisa mais linda Opaneguinho começando a andar Opaneguinho na estrada Opa pra lá e pra cá Vixe que coisa mais linda Opaneguinho começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, negrinho me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Eu vim de tanta desgraça Mais muito lhe posso ensinar Mais muito lhe posso ensinar Capoeira posso ensinar Se quiser posso tirar Valentia posso emprestar Liberdade só posso esperar Parapapim Parapapim